Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje fazendo aí uma análise teórica dos defeitos e possíveis soluções que nós podemos proceder nos notebooks. Então fizemos aqui um top 6 dos defeitos e os defeitos mais comuns que acontecem no cotidiano das assistências técnicas e nós vamos falar hoje de uma maneira teórica que estratégia você pode estar tomando para começar a raciocinar o defeito. Então temos aqui vários defeitos notebook não liga, liga mas não dá vídeo, liga com a imagem ao fundo, wireless não funciona, teclado não funciona e não carrega a bateria. Esses são os defeitos mais corriqueiros que aparecem no cotidiano de qualquer assistência técnica. Então nós temos que, antes de falar de cada um deles, nós temos que pensar no seguinte, nós temos que ter primeiramente uma base de eletrônica e nós temos que saber fazer análise de esquemas elétricos, né? Para a gente poder raciocinar qual a decisão que nós vamos tomar aqui. Então vamos falar aqui do primeiro defeito notebook não liga, né? Você recebe o notebook, né? A primeira coisa que você faz é tentar ligar o equipamento na frente do seu cliente, né? O seu cliente fala, o meu notebook não liga, né? O não liga para o cliente pode ser diversos fatores, né? Ela pode estar ligando, mas não está entrando no sistema operacional ou então ela está morta de vez. Então qual estratégia nós temos que tomar? Notebook não liga? Possíveis soluções. Bom, vamos no mais básico, na fonte de alimentação. Então, como é que você faz esse teste da fonte de alimentação? Multímetro. Primeira coisa que você faz quando o seu cliente entrega um equipamento, né? Você tem que pedir a fonte de alimentação para o cliente. O cliente fala, o meu notebook não liga. E às vezes o problema pode estar primeiramente na fonte de alimentação. Então a primeira estratégia é você ir na fonte de alimentação. Você testou com multímetro, a fonte está fornecendo tensão, então você já descarta a fonte. Mas se você quiser, você pode ligar uma fonte sua, que você sabe que está boa, para verificar, né? Às vezes a fonte do cliente, ela não está boa. Às vezes ela pode estar fornecendo uma tensão, mas ela não tem corrente suficiente para partir a máquina. Mas, então vamos seguir aqui essa estratégia. Você testou a fonte de alimentação do cliente, ela está boa? Beleza. Vamos pular a etapa da fonte. Qual seria a segunda etapa? A bateria em curto. Como assim a bateria em curto? A bateria é aquela que a gente encaixa na máquina, que a gente chama de bateria de autonomia. A bateria pode estar em curto, impedindo que a máquina ligue. Então, às vezes você retira a bateria, a máquina liga. Aí você encaixa a bateria novamente, a máquina desliga, porque a sua bateria pode estar em curto. Aí você pode testar com uma outra bateria, para ver se o defeito vai persistir ou não. Então, você também tem que ver se a bateria do cliente não está em curto. Se você fez essas duas verificações, a fonte do cliente está boa e a bateria dele não está desarmando a máquina, aí você vai para a análise da placa-mãe. E aí você tem que fazer toda uma análise, baixar o esquema elétrico da placa, verificar desde o circuito de entrada, se não há algum componente em fuga, se não há um circuito aberto. Então, você tem que fazer toda a análise da placa-mãe. E o que vai requerer para você fazer essa análise da placa-mãe? Você vai ter que entender a interpretação de esquemas elétricos, você vai ter que entender de analisar datasheet de componentes, e você vai ter que ter o conhecimento de eletrônica para você fazer a análise da placa. Você vai ter que saber como é que funciona um indutor, um resistor, um diodo, um transistor. Você vai ter que ter todo esse conhecimento de eletrônica para você fazer a análise da placa-mãe. Digamos que o notebook não liga, muitas das vezes, é um problema relacionado à placa-mãe. Pode ser um curto na alta, geralmente, né? Pode ser um problema na entrada. Então, você pode ter um DC-Jack, você pode ter várias coisas ali comprometidas, tá? Então, você tem que seguir essa linha de análise. Então, matamos aqui o primeiro defeito do notebook não liga, né? Você tem que seguir essa linha de raciocínio. Então, seria fonte, bateria e análise da placa-mãe. Para você fazer toda essa sequência aqui, você tem que ter conhecimento de eletrônica. Outro defeito. Liga, mas não dá vídeo. Ou seja, o cliente chega para você e fala, meu equipamento está ligando, mas eu não estou vendo imagem na tela. Esse é um defeito que ocorre bastante também. Então, qual seria a estratégia que você vai fazer? Você vai trocar memória. Algum pente de memória do seu cliente pode estar danificado. Você vai retirar os periféricos. Deixa a placa com processador e memória. Vai retirando os periféricos. Às vezes, algum periférico pode impedir da máquina estar iniciando. Outro procedimento. Aí você já vai para a parte da tela. A tela do cliente pode estar ruim. Ou o cabo flete também pode estar danificado. Ou você pode ter ausência de tensão no conector LVDS, que é o conector onde vai o flete cable para a tela. Outro problema. Você pode estar com problema de BIOS corrompida. E, por último, chipset, o BGA. Então, você tem que fazer uma análise indo do mais fácil até o mais difícil. Isso requer o quê? Você vai ter que saber fazer análise de esquemas elétricos. Você vai ter que saber desmontar a máquina por inteiro. Você vai ter que fazer testes até você chegar ao culpado. Provavelmente, o último que você vai analisar seria o BGA, depois de você fazer todo esse procedimento reverso. Outro defeito. Liga com a imagem ao fundo. O cliente chega para você e fala, minha máquina estava funcionando. E, de repente, ela parou de exibir a imagem na tela com a tela acesa. Eu vejo a imagem no fundo. Se eu acendo uma lanterna ali na tela, eu consigo ver que tem imagem ao fundo. Então, geralmente, isso pode ser problema da tela. A tela recebe alimentação. Essa alimentação pode estar interrompida, de repente, por algum problema interno da tela. A tela tem um circuito, ela tem uma plaquinha. A tela pode estar danificada. O flat pode estar com alguma via rompida. Você pode estar, além de tela e de flat, você pode ter um problema de chipset. De repente, o chipset não está enviando o comando para que seja habilitada o backlight da tela, o acendimento da tela. E você tem que fazer a análise do circuito LVDS, que é aquele circuito que é responsável pela tela. Aquele circuitinho onde vai ligado o flat. Ali vão várias tensões. Tem tensão para acendimento da tela. Tem tensão para habilitação. Então, você tem que analisar isso tudo. Como você faz essa análise? Mediante o esquema elétrico da sua placa. Você vai baixar o esquema da placa e você vai vendo. A minha tela está boa? O meu flat está bom? Está. Será que o meu BGA está ruim? Não sei. Vou analisar antes o circuito da tela. Eu analisei o circuito da tela. Poxa, eu tenho as tensões. Parece que está tudo bem. Você pode estar com problema de chipset. Mas, geralmente, o chipset não é tão culpado assim. Geralmente, fica entre tela, flat e um problema no circuito LVDS. Geralmente, é a ausência de alguma tensão de habilitação para o backlight funcionar. E isso você só vai conseguir fazer mediante uma análise criteriosa do esquema elétrico. Você vai ter que entender todas as siglas do esquema elétrico para você estar fazendo isso. Outro defeito. O wireless não funciona. Esse é um defeito que aparece bastante. O cliente fala que estava funcionando na minha rede sem fio e, de repente, ela parou de funcionar. Defeito muito comum. O que nós verificamos primeiro? Nós verificamos toda a parte de sistema operacional. Ou seja, vamos aos drivers. Ah, os drivers estão ok. Poxa, está lá. A minha rede está lá sendo identificada. Ela não está desabilitada. Se tiver algum botão de acionamento, tem máquinas que têm acionamento por um botão. Você tem um botão ali na carcaça. Tem algumas máquinas que você faz essa habilitação via teclado. Ela tem um comando de função, geralmente FN e mais alguma função no teclado. E você vai ver. Não, meu botão físico está legal. Ele está bom. Eu fiz lá o teste. Ele está tendo... Quando eu habilito, ele está dando contato. Quando eu desabilito, ele não tem o contato. A chave aberta ou a chave fechada. Meus drivers estão bons. Então, você pode ter um problema na placa Wi-Fi. Às vezes, a sua placa Wi-Fi está danificada. Às vezes, ela pode estar danificada fisicamente. Ou então, ela pode estar somente com sujeira ou oxidação. Você limpa lá a placa em Wi-Fi, joga um spray limpa contato no slot. Às vezes, você coloca e fica normal. Ou as antenas. É muito comum, às vezes, o usuário tentar retirar aquela antena do Wi-Fi e ela é muito sensível. Ela tem um conector na ponta que, às vezes, aquele conector pode se danificar, pode amassar. Então, a ausência desses conectores pode ocasionar do seu sinal ficar muito fraco ou simplesmente você não ter sinal nenhum. Às vezes, essa antena ela pode se danificar, mas por imperícia do usuário de tentar mexer. Então, você tem que seguir esse roteiro aqui. Você vê os drives, vê lá se tiver algum botão de acionamento. Você vê a placa do wireless. Geralmente, você tem que ter outra para teste. E você também verifica como é que está as antenas. Às vezes, a antena passa por dentro ali da tela e, de repente, ela pode ter no atrito ali do abrir e fechar da tela, às vezes, ela fica muito próximo da dobradiça e, às vezes, ela pode ter rompido ali também. Apesar de ser um fio um pouco forte, mas aquele abre e fecha da dobradiça, às vezes, pode romper esse fio. Então, você segue esse procedimento. E isso aí é feito mediante uma análise criteriosa. Teclado não funciona. Bom, esse defeito também aparece bastante e, geralmente, é o próprio teclado. Teclado ruim. O teclado tem alguns estágios de falhas. Às vezes, ele não funciona em algumas teclas ou, às vezes, ele para tudo. Então, às vezes, o teclado ruim. O cliente deixou cair algum líquido, deixou cair, às vezes, água, cerveja, whisky, sabe-se lá qual líquido. E aquele líquido, ele entranha nas membranas do teclado. E o teclado, ele passa a ter várias intermitências. Então, geralmente, teclado que não funciona está relacionado a teclado ruim. Ou a controladora do teclado. Super IO. se nós formos verificar na placa, visivelmente, você vai ver que do conector do teclado vai ter uma série de trilhas que vão ser interligadas diretamente no Super IO. E, às vezes, você substitui. Tem defeito que você fala, poxa, eu já botei dois, três teclados e continua a mesma coisa. E aí, você vai ver é o seu Super IO que está com problema. Às vezes, o teclado ficou ruim. Ocasionou também o problema no Super IO ou o problema do próprio componente, já que é um componente eletrônico. Ele pode ocasionar problemas, desde oxidação. Então, antes de você pensar em trocar o Super IO, você limpa, ressolda. Ele pode estar com alguma oxidação. Ou, se mesmo depois da ressolda não der certo, você troca o Super IO. Então, geralmente, o teclado, digamos que 90% dos defeitos, o teclado está ruim. Às vezes, por imperícia do usuário. Às vezes, já chegou casos de teclado do usuário deixar cair algum líquido e ele tentar secar com o secador de cabelo. E aí, quando ele seca com o secador de cabelo, ele, além de danificar o teclado internamente, às vezes, até empena algumas teclas por causa do calor. Então, geralmente, vocês vão pegar muitos casos do teclado ruim e você vai trocar o teclado e a máquina vai voltar a funcionar. Se você trocou o teclado e continua não funcionando, você pode estar com um problema aí na controladora que a gente chama que é o Super IO. E agora, o defeito, o defeito mais chato que ocorre nos notebooks é não carregar a bateria. Esse defeito aparece bastante. Então, qual a sequência que você vai tomar aqui para essa análise de não carregar a bateria? Primeiro, você vai ver a fonte do cliente. Existem notebooks que a fonte tem um terceiro pino, geralmente, isso acontece na fonte de Dell, acontece na fonte de HP e tem outros notebooks que também tem esse terceiro pino que é aquele pino que parece uma agulha lá na fonte. Às vezes, esse pino rompeu o fiozinho dele interno, às vezes, esse pino quebrou e ele não está tendo contato com a placa para avisar o circuito de carga que a bateria pode ser carregada. Então, você vai analisar. Primeiro, a fonte de alimentação. A máquina está com a fonte ok, não está carregando, já testei outra fonte, não está carregando, aí você vai para a bateria. Será que a minha bateria está boa? O cliente, ele nunca sabe que a bateria dele pode ocasionar defeito. Tem gente que acha que a bateria vai durar a vida inteira. A gente sabe que a bateria funciona por ciclos de carga e descarga. Então, primeiro você vai na fonte. Ah, mas a fonte está legal. Bateria. Eu coloquei outra bateria, continua do mesmo jeito. Aí você vai para a placa mãe, que é o circuito de carga. ou como o pessoal gosta de chamar, circuito de charge. E aí você vai analisar o circuito de carga. Você vai ver se o CI responsável pela carga está sendo alimentado, habilitado, e isso requer uma análise do esquema elétrico. Tá, pessoal? Então, você tem que fazer todos esses procedimentos de análise para você detectar esses top 6 dos defeitos. E como você vai ter a desenvoltura para fazer toda essa linha de análise? Primeiramente, você vai ter que ter conhecimentos de eletrônica voltada para reparos de notebook. Você vai ter que saber fazer análise de esquema elétrico, interpretação do datasheet, entender o defeito e procurar ver como é que você vai isolar ele na sua análise. E como é que você vai conseguir fazer isso a curto prazo? Se você fosse estudar aí fora, se você fosse procurar várias informações, talvez você não fosse achar isso com tanta rapidez. Se você quer se profissionalizar, se você quer se especializar, você precisa procurar um curso que vá te dar esse direcionamento. E aí eu falo pra vocês, aonde você vai encontrar essa informação? Você vai encontrar essa informação no nosso curso completo de notebook. O nosso curso está visando a parte tanto teórica quanto prática pra você ter toda a desenvoltura pra você fazer várias linhas de análise. Então, você levaria meses e meses descobrindo tudo que está sendo revelado no nosso curso. A parte de eletrônica, a parte de eletrônica detalhada, você vai ver desde o zero se você sabe nada de eletrônica ou se você sabe pouco ou se você quer aperfeiçoar o seu conhecimento. O nosso curso está aí pra justamente te ajudar a fazer toda essa sistemática de análise aqui. Então, você vai aprender tudo do zero. Então, se você quer ter um aprendizado rápido, um aprendizado direcionado, o nosso curso está aí pra ajudar você. Então, esse é o top 6 dos defeitos que acontecem nos notebooks. E se você está realmente interessado em aprender e ter know-how suficiente pra solucionar defeitos desse tipo, adquirir o nosso curso completo clicando no botão abaixo pra você fazer a compra do curso e você vai ver que esse investimento vai ser um investimento muito bom pra você. Você vai ver que o curso ele vai focar na análise de uma maneira simples, descomplicada, sem muito blá blá blá, sem muita enrolação, focando o seu aprendizado rápido. Você vai ver que na bancada tempo é dinheiro e você vai ver que no nosso curso você vai ter o retorno esperado. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima!